Atenção a todos os oficiais, encontramos mais um deles, corram e cobram o perímetro imediatamente. O indivíduo foi atacado por mordidas, repetindo, por mordidas, ele pode estar infectado, então tomem muito cuidado. O indivíduo foi atacado por mordidas. O indivíduo foi atacado por mordidas. O indivíduo foi atacado por mordidas. É, você se enganou, estou aqui no nosso primeiro episódio da série Guerra Mundial Z Essa série de Apocalipse, zumbis em conjunto Se você gosta de série de zumbis, deixa aquela voz doendo no like Se você já ficou surpreso por o Loki estar participando da série do nada Eita, o que foi isso? Você ouviu esse barulho? Que estranho Tá, tudo bem, onde eu tava? Ah, tá, enfim, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal também, ativa o sininho Hoje saiu o episódio novo de Pokémon Generation Então, mano, é bom você ter o sininho ativado porque o canal está com tudo Tá tendo várias séries aqui, muito tops E essa aqui de zumbi promete, não é mesmo? Galera, é o seguinte Eu estou aqui na Ilha da Caveira Que é uma ilha que eu comprei antes de começar essa coisa toda Exatamente Eu já sabia que o Apocalipse zumbi ia começar E eu comprei essa ilha para trazer um lugar seguro nesse mundo louco Podemos dizer assim Então, a Ilha da Caveira Você não pode matar ninguém aqui dentro da ilha Você não pode roubar Digamos que é uma ilha protegida por meus soldados e eu Então, todo mundo que vier aqui não pode achar que é dono da lei Você tem que entrar e tem que assinar um tratado meio que colocando e dizendo que você realmente entende Que não pode fazer nenhuma coisa de errado aqui dentro da ilha Então, a ilha, ela tem leis É uma ilha com leis É uma ilha para a gente preservar esse mundo caótico que tem lá fora Tanto de zumbis e tudo mais A ilha da Caveira, podemos dizer, é um lugar tranquilo Um lugar onde as pessoas podem se conversar Podem se comunicar Sem ter problemas de um matando o outro Podemos dizer que é uma zona de paz É isso Eu só não sei de onde está vindo esse barulho Que barulho estranho, cara Essa aqui é a minha igreja Onde os meus súditos ficam para ouvir as minhas orações Tem vários súditos espalhados pelas ilhas E também vendedores que vocês podem comprar coisas, no caso O pessoal pode comprar coisas aqui dentro da ilha Isso parece ser barulho de barco ou de avião Eu não sei dizer Aqui fica o nosso estoque de coisas também Onde tem o nosso vendedor Que aqui, no caso, o dinheiro vale O dinheiro aqui existe coisa, existe validade Então, tipo assim Existe a possibilidade de algum sobrevivente Vier trazer zumbi aqui Alguma coisa do tipo E a gente pegar esse zumbi Carne de zumbi, no caso E trocar por dinheiros, entendeu? Os dinheiros aqui são notas de dinheiro E tem todo um comércio rolando aqui dentro Da ilha da Caveira Então, é muito bom isso Porque a gente volta às antiguidades Até ter coisas trocando e tudo mais Então fica bem melhor Eu tenho esse capacete aqui também Um capacete bem top Olha isso, galera Que da hora Dá pra ver, tipo, mó bem, tá ligado? Tipo, é um capacete da Umbrella Umbrella Corporation E eu tenho algumas armas aqui também, ó Eu tenho essa arma aqui Que é uma arma bem bonita Ó Bem legal, bem bonita Ó o tirinho dela Tenho essa aqui também Ó Bonitona Também Que linda Vamos ver o tirinho dela Calma Deixa eu carregar ela de preferência, né? Eu acho que tem alguém vindo pra cá Porque toda vez eu escuto esse barulho de barco Então, tipo assim Deve ter alguém vindo pela água Porque a ilha da Caveira É uma ilha mais afastada da cidade, sabe? Tipo assim Tá vendo ali? É o pântano E é mais afastado De todas as outras coisas Então, eu não sei, tá ligado? Eu acho que deve ter vindo alguém pra cá Comenta aqui embaixo Quem você acha que tá vindo Mas Eu só sei que quando chegar aqui É Essa pessoa vai ter que assinar o tratado Que eu falei pra vocês Pra Pra obedecer, né? As regras da Caveira Ai, eu tomei água infectada Esqueci Que a gente tem que fazer todo aquele negócio de carvão lá Pra deixar a água purificada A gente tá com esse mod aqui Que a gente tem que ficar bebendo água Além de ter fome A gente tem que É Beber água também Porque a gente fica com sede Eu acho que tá vindo pra cá O barulho Deixa eu ver Cadê o barulho? Eu acho que tá vindo pra cá Não é? Ó Tá mais perto o barulho Pra cá Que estranho, velho Que estranho esse bagulho Ei, ei, ei Ah, o que você ouviu falar agora? É... Quem são vocês? Não, quem são vocês não Quem é você, né? É Ah, então E aí, galera Bom, vocês estão Na ilha da Caveira Na minha ilha Particular Ilha particular foi boa É... Não Como assim A ilha particular foi boa? Porque essa ilha não é de ninguém Não, essa ilha é minha Eu comprei essa ilha Eu tenho soldados nessa ilha Tenho funcionários nessa ilha Cadê? Temos súditos Cadê? Ô, ô, ô Ô, espertinho Ô, espertinho Ei, ei, ei Tá louco? Tira nele Sem sair correndo A ilha tem regras Pra começar é proibido Armas dentro da ilha Ah, aí você pode ter arma É, porque eu sou dono da ilha, né? Não, 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 não Primeiro que a gente acabou de conhecer A gente vai tirar arma de ninguém aqui Cara, tem que respeitar a lei da ilha Ah, a lei da ilha Que lei que tem aqui? Vamos lá Vamos supor que o mundo tá caótico, certo? Muito louco e tudo mais Tem zumbis Tem pessoas se matando Esse lugar aqui É um lugar que é um refúgio disso As pessoas vêm pra cá Pra procurar paz Tranquilidade Tá, que pessoas Estou vendo você aqui Ah, pessoas Assassinos, creio em vocês Vocês provavelmente são assassinos Pra sobrevivir até agora Você já matou Não, ele me sequestrou Ele me sequestrou Eu não sequestrei ninguém? Não, é mentira dele Ele me sequestrou e me obrigou a vir pra cá Mentira É sério, é sério Eu não tô zoando Tô falando muito sério Então Ele é lunático Fica tranquilo Porque aqui dentro da ilha A gente não tem preconceito Pode entrar lunático Pode entrar maluco Portanto que sigam as leis da ilha Que é A primeira lei é proibido armas A segunda lei é proibido mortes Então, ouviu meu amigo? Você não pode matar esse zoio daqui Na minha ilha Se quiser, mata fora da ilha Não Não Não, fora da ilha Não tem o que fazer, meu amigo Entendeu? Eu tô achando que eu tô um lunático Na verdade E também Na minha ilha Tem dinheiro Então, tipo assim Que não vale nada Não, não, não Aqui vale Aqui vale Essa é a parada louca O dinheiro aqui vale Você pode comprar coisas Aqui dentro da ilha Existem vendedores E você pode vender itens também É tipo um escambo, sabe? Uma troca Caraca, vocês tem um sistema capitalista Aqui dentro? Exatamente Exatamente Isso é genial É o que eu queria fazer lá na outra ilha Você não quer voltar pro barco? O zoio esbugarreado Não, você tá louco? Isso aqui é um paraíso Que paraíso? Você tá louco? Vamos voltar Você é louco? Aquela cidade é cheia de infectado Aqui tem infectado? É, então Essa é outra coisa Não tem infectado por aqui Caraca, é perfeito Aí, lunático Eu parei pra você aqui Você tá trazendo pro lugar, bom? O zoio esbugarreado Prazer, meu nome é Coruja Prazer, prazer Meu nome é Loki E esse cara aí Esquisito aí Eu não sei, eu só chamo ele de lunático mesmo Se você quiser ficar aí O problema é seu Eu vou embora Não, calma aí Embora agora não Minha mãe sempre Minha avó da minha Minha A mãe Minha mãe Minha avó sempre dizia Calma aí, calma Minha avó Minha avó sempre dizia Ninguém atirou ninguém aqui Tá tranquilo? Minha avó sempre dizia Que quando a esmola demais O santo desconfia Eu vou-me embora Não, calma Não, calma Não, não leva o barco não Pera aí Ei Eu vou voltar Ou você volta Você fica Você decide Ô, lunático Calma aí Calma aí Pera Tu não tá vendo que isso aqui É uma chance de tudo voltar ao normal? Ele é louco Vambora É, ele parece louco Mas você também é louco então Fala Eu vou embora Não, pera aí Ei, 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 ei Caraca, tem como você convencer ele? Ah, não tem como convencer A Ilha da Caveira Ela se convence por si próprio Essa ilha é linda e maravilhosa Onde as pessoas podem conversar E ter uma harmonia E tudo mais Todos são bem-vindos na Ilha da Caveira O que eles estão fazendo? Eu acho que ele enguiu o seu barco Eu quero sair daqui Eu quero sair daqui É, amigo Ei, se liga o barco Você vai explodir o motor Se liga o barco Ei, ei, ei Tá saindo fumaça Para, para, para Amigo, tá saindo fumaça Vai explodir Ei Ah, ele estragou o motor do barco Olha isso Bom, agora vocês vão ter que ficar na ilha, né? Aê, parabéns, ô lunático Eu não estraguei nada Vambora Que vambora, o quê? Olha que você estava saindo do motor Do motor Fumaça do motor Bom, gente É o seguinte Vocês podem passar a noite aqui Eu dou um quarto pra vocês O que vocês acham? Ouviu? Ouviu? Ouviu, ô louco? Eu tô indo embora Só que tem uma condição Tem uma condição Ei, ô doidinho Eu tenho uns amigos Quera aí Quantos amigos? Hum... Akira, Monteiro, Tessive É Três amigos Três amigos? É que ele não é bem meu amigo Entendeu? Primeiro que ele tá fugindo agora E ele não vai ficar? Ele vai meter o pé mesmo? Eu tô indo embora Ele não confia em isso Bom, eu vou embora Por que você entende ele? Depois se eu nunca mais ver você Você sabe por quê Adeus Seu amigo é meio esquisito, hein Ele não é meu amigo Tchau Volte sempre Não, não pede pra ele voltar não Ele é 28 Ah, eu também sou Vem aqui Cara, esse é o único sádico Que eu encontrei aqui Até hoje Você tá bem? Eu tô bem Então eu vou te mostrar a ilha Bom Essa é a minha ilha da caveira Linda e maravilhosa Ah, peraí Tu é dona aqui? Como assim? O pessoal te reconhece como dono da ilha? É, então Eu comprei essa ilha Muito antes Mais ou menos assim Enquanto aconteceu o apocalipse Eu comprei ela Tu nunca saiu daqui? Nunca saí daqui Então A gente Meio que Podemos dizer Conseguimos ter um governo aqui Rolando E onde É, e onde eu sou o presidente Digamos o governador, né? Caraca, mas e aí? Cadê todo mundo? Ah, eles se escondem De noite Eles têm medo É que digamos Que temos toques de recolher Entendeu? Pra não ficar uma bagunça O que ele tá fazendo? Eu não sei Eu acho que ele vai entrar escondido Por algum lado E tentar matar a gente Hum Tem certeza? Absoluto Ele não é muito Ele não baixa muito bem da puka, não Acho que ele foi embora Tá, e agora? Onde tem comida? Onde que é a sua base? Vou te mostrar tudo Vem, vem, amicá Vem, amicá É pra você ir do outro lado Pula aí Aqui a gente tem sistema de vendedores Como eu falei Você pode comprar coisas aqui dentro Mas Você tem que seguir as regras Não pode roubar Não pode assaltar Não pode matar Não pode Namorar Tá, ok É Essas pessoas são malucas Aquelas Agora é o seguinte É Tem algum sistema onde a gente possa morar Onde a gente guarda nossos itens É Bom A gente tem um lugar que é o depósito E Morar Você pode decidir onde você quiser morar dentro da ilha Entendeu? Se não for Não Tu escutou isso? O que? Um barulho de barro Ele tá dando a volta Deixa ele Você tava sozinho, né? Não Eu tava sozinho com ele, né? Agora eu não sei se tinha alguém seguindo ele Porque se alguém seguiu ele e vier pra ilha aqui Pode ser um perigo Eu ouvi barulho pra cá Tá tranquilo Calma aí, calma aí Tá tranquilo nada Sabe quanto tempo eu levei pra deixar esse lugar tranquilo aqui? Aqui é minha igreja, tá vendo? Aqui é onde você mora? Aham Olha aqui Só que não tem um teto, né? É, então Aqui que eu faço minhas orações O que é aquela ali? Aquela ali é o padre Ele também? Ah Aqui a nossa religião é bem diferente, sabe? É uma religião Digamos dizer assim Morta Aqui ele não tá aparecendo muito bem não Não, 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 não Fica tranquilo Fica tranquilo É, como o padre morreu Esse aqui não é um boneco, não? Não, 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 não Tu tem certeza mesmo? Tenho E esse aqui era o padre Aí quando ele morreu Eu que faço as orações, entendeu? É O que aconteceu com o padre? Ah Vocês mataram o padre? Digamos que ele fugiu um pouco da linha Abaixa a arma Quem? Falei que não é proibido a arma É proibido aqui Armas Não Tá bom Me siga Eu tô te mostrando as coisas Tu é vivo Tá me ouvindo Vambora Ele piscou mesmo Outra ali Para de falar com os caras daqui Venha pra cá Essa população aqui é meio estranha Esse aqui é o nosso depósito Ah Então é aqui que vocês guardam tudo Ah Ah É uma outra coisa É proibido abrir baú Mas não é um depósito? Sim Mas não é você que coloca as coisas aqui É nossos funcionários Ah Entendi É como se fosse um banco, entendeu? Ah Então peraí Calma aí Se é um sistema capitalista A gente pode comprar terras Pode fazer Venda Bom Aqui na ilha não vende terras Mas a gente vende itens Pode comprar itens Armas Tudo mais Você pode comprar tudo que você imaginar Tudo que a sua cabeça imagina Só que você não pode usar aqui dentro da ilha Poxa Eu gostei É bem legal aqui Você gostou mesmo? É Eu gostei Muito obrigado, mano Tá aí Eu não vi As únicas pessoas que eu vi Foram duas pessoas E elas estavam paradas Parecendo bonecos Ah Fica tranquilo Essa ilha é tranquila É Eu percebi Fica tranquilo E aí o que? Tá E aí Onde é que eu fico? É o tipo assim Primeiramente que Caraca, agora eu pensei bem Ele levou um barco, né? Aham O que que foi? É que agora Como é que meus amigos vão vir pra cá? É... Eu não sei Mas eu vou te mostrar Onde você vai dormir Onde você vai passar essa noite E amanhã a gente conversa mais Pode ser? Pode Eu tenho que fazer minhas orações De madrugada Tá Tá bom Fica tranquilo Aqui é tranquilo Como eu falei Aqui é a melhor ilha Que você pode encontrar Em todos os lugares De apocalipse Ah, sim Ah, isso não falou De onde você veio? Ah, eu vim da Aquela cidadezinha Que tá aqui do lado Que é infectada por zumbis E tudo mais Você me seguiu? Tá aqui Bom, acho que você pode dormir aqui Eu não gasto seguro Caraca, você tá até Numa torre de comunicação Sim, sim Ó, olha aí Caraca Me casa, sua casa É, eu tô com sede Tu tem água potável aí Pelo amor de Deus É, então Todas que eu tinha Eu acabei de beber Ai, meu Deus do céu Tá, me dá uma fornalha Me dá uma fornalha Pelo amor de Deus É... A gente não tem fornalha aqui Aqui, no caso Aqui em cima Terei que descer Lá embaixo Tudo mais Ah, tá Aqui, eu preciso beber água Tipo assim Eu tô morrendo, entendeu Ah, pega a pedra aí E faz Pode mesmo? Pode Ah, mas eu não tenho nada Meu amigo Você não tem nada? O cara me assaltou Ele me sequestrou Ele me tirou tudo de mim Ah, fica difícil Fica complicado, né Você pelo menos pode Sentar aqui na cadeira E ficar sentado aqui Tranquilo Tá Viu? Dorme na cadeira Aham Ah Dorme aí Tá, e onde é que você mora? É lá na igreja mesmo? É Digamos que é ali perto Ok Mas não é na igreja É perto da igreja Ah, eu vou beber essa água mesmo aqui Dane-se É Agora eu tô passando mal Tchau Ah Já tá indo? Já tô indo E foi só isso? Foi só isso? Você queria o quê? Um beijo? E agora eu fico aqui de boa? Você pode ficar de boa Portanto você segue as regras Pera, pera, pera Pera O quê? Tu escutou? O barulho do barco? Não Tem alguma coisa aqui perto Como assim? Um rugido Ah, sim Eu escuto isso aí de vez em quando Pode ficar tranquilo Não é nada demais É nada pra se preocupar Não, ok Então tá bom Tchau Tchau, Corujinha Bom, 3, 2, 1 E bom, galerinha O Coruja é o nosso primeiro É... Hóspede Da galera, né Que veio Nem imaginei que ele ia colar aí do nada Tá ligado? Eu dei uma assustadinha nele Falei de um jeitinho meio esquisito Mas a ideia da ilha é boa, entendeu? A ideia da ilha é realmente essa que eu falei pra vocês Tentar manter a paz De toda a parada louca de apocalipse Que aconteceu lá fora Aqui dentro Não rola isso Então Explique isso pra galera Pra eles não matarem ninguém aqui dentro Pra não roubarem Porque se não Aí sim vão ter as consequências Então vai deixando o seu like Se você gostou do vídeo Se inscrevendo no canal Ativando o sininho Eu vou indo nessa Um grande abraço a todos Beijo, não falei tchau E foi e falou